Eu tenho um boy que tô ficando há oito meses, mas sinto que não gosto muito dele, mas ele gosta muito de mim. Oito meses, gatinha, que você tá ficando com um boy agora que você sente que você não gosta dele. Começou bem, né, amiga? Olá, beloveds, tudo bem? A gente vai ler mais um be-mailzinho aqui nosso, que chega por DM. E vocês agora tão mandando áudio, né, porque eu tenho que transcrever pra poder ler. Mas tá tudo bem, eu faço com muito carinho. Mas tá tudo bem. Lembrando que a titia não é especialista em nada, então eu vou dar uma opinião. E vocês são responsáveis por aquilo que vocês enviam. Esse be-mei é do Ju. Bi, amo seus vídeos. Obrigado. Mas às vezes tenho medo de mandar mensagem porque você pega muito pesado o RS, RS, RS. Mas a história é a seguinte, não briga comigo. Eu tenho um boy que tô ficando há oito meses, mas sinto que não gosto muito dele. Mas ele gosta muito de mim. Oito meses, gatinha, que você tá ficando com um boy agora que você sente que você não gosta dele. Começou bem, né, amiga? Então vou ficando, porque aqui onde moro é pequeno. Sou de Patos, na Paraíba. Adoro a Paraíba, conheço bem João Pessoa, conheço o pé da serra. E não tem muitas oportunidades. Mas também tem outro problema. O primo dele sempre vem pra cidade. Tipo, uma vez ao mês. Pra gente ficar. Ai, quando é história de fogo no rabo, a Gui, ela já sabe que ela me manda. Que ela já sabe que eu vou julgar ela, gente. Agora ele quer que eu vá pra lá pra fazer a três com o marido dele. Só que tem um pouco de ciúme do marido dele. Sei lá. Acho que não vou conseguir. A gata tem um namorado, tá, na cidade dela. Aí ela tem um outro ficante peguete que tem um namorado dele pra lá. Aí a maluca tem ciúme do marido do ficante que é lá na outra cidade. Meu namorado aqui tá meio desconfiado que estou ficando com esse primo dele. Eu estou confuso porque eu sempre pensei em me mudar pra lá pra estudar e trabalhar. Mas também depende de ele querer ficar comigo. Você acha que eu deveria ir ou seria uma roubada porque ele é casado? O meu namorado aqui de Patos também fala em ir pra lá. Não sei como seria. Minha cabeça está confusa. Amor, que eu acho que você tem que resolver esse fogo no seu rabo. Não, brincadeira. Não é isso, gente. Se você tá quase, olha, oito meses que você não gosta dele e ele gosta muito de você. Eu já não acho isso muito justo. Porque se, poxa, se o cara também não gostasse muito de você, e aí seria uma coisa que vocês estão se ocupando, porque vocês estão numa cidade que é pequena, tem muitas oportunidades e tá tudo bem. Ninguém gosta de ninguém, mas pelo menos vocês estão transando. Isso é uma coisa ótima. Eu não julgo. Agora o cara é apegado a você. Você quer mudar de cidade, mas depende do cara querer ficar com você? Você quer estudar, trabalhar, mas tá querendo depender de macho pra você estudar, trabalhar? Amor, tá tudo errado. Você não depende de macho pra você ir pra um lugar estudar, trabalhar. Ainda mais um boy que é casado, ter o marido dele pra lá, que só vai uma vez no mesmo aí na tua cidade pra te comer e olhe lá. Pelo amor de Deus, tem que ter um negócio de um amor próprio, tem que ter um negócio de se gostar, de se amar, de se valorizar. De repente você não tá meio que querendo ir sozinho. Mas assim, também você não vai usar como step esse cara que te gosta na sua cidade pra você ir pra outra cidade realizar os seus próprios sonhos. Abre o jogo pra esse boy com quem você tá ficando. Tá, ó, tô pegando teu primo. A verdade é essa, pá. A segunda coisa que tem que rolar é, você não depende desse boy querer ficar com você pra você mudar de cidade. Se você quer estudar, se você quer trabalhar, você quer ter uma coisa na vida, você vai conquistar por si mesmo. Você só vai pra lá, pra João Pessoa, dependendo se o boy vai ficar com você. Amor, ele é casado. Ele dá um pulinho pra ver você quando dá. Você acha que isso é suficiente pra determinar o rumo que os planos da sua vida vão tomar? E o seu também quer ir pra lá. Aí já pensou você e os quatro. A menos que vire uma grande harmonia, que vire uma coisa maravilhosa. Todo mundo se compreenda, se entenda e se aceite. E aí, de repente, os quatro se pegam, não sei, transam, não sei. Vamos ter fé nessa vida. Eu acho que seu grande problema é um problema de baixa autoestima, quer saber? Fica triste porque você mora nessa cidade que você considera pequena. E aí você se enxerga uma pessoa que você precisa ampliar seus horizontes. Só que você encontra a saída nessa pseudo-relação que você tá vivendo aí com esse segundo cara. Eu acho que você precisa pensar em você. Eu acho que você precisa arrumar suas malas, independentemente do boy querer ficar com você. Porque vai que o boy diz assim pra você em algum momento. Ah, vem, eu quero ficar com você. Aí você vai, chega lá e acaba. Pra onde vão os seus planos? O que você queria fazer? Estudar, trabalhar? Acabou? Você vai desistir? Vai voltar pra pato? Fica claro que se o cara chamou você pra fazer um sexo a três lá com o marido dele, é que o marido dele sabe que ele está pegando você. Mais um indício de que os dois estão super bem resolvidos lá, ficando casados juntos, vivendo juntos lá na capital. Porque se ele tá chamando pra fazer a três, é porque o cara sabe. Então você acha que se ele tá numa relação de boa na lagoa, que é aberta, ele vai terminar com essa pessoa pra ficar com você lá. Essa história tá toda cagada. Você tá fantasiando. Você está iludido, delusional, delusional. Isso é ilusão da sua cabeça. Tá bom, amor? Então esquece esse negócio, vai atrás dos seus planos da sua vida, independentemente de boy. Se você for pra lá, você continua pegando esse boy, que é casado. De repente você pega os dois. Acaba que esse negócio de ciúme, que negócio de ciúme não é uma coisa boa pra ninguém. E vai viver a sua vida, independentemente de macho. É isso. Se você tem uma história pra você contar e você quiser uma opinião, e que eu vou esculhambar com você, é só você mandar por DM, que a titia vai ler aqui e não vai falar o seu nome. Vai entrar uma vez por semana o e-mail, e de vez em quando tem uns biscoitinhos, e tem o YouTube. Corre no YouTube, o link tá na bio. É só vocês clicarem e assistirem os vídeos que estão lá. Beijo. Tchau. Tchau.